Então vamos lá Eu tinha parado aqui, nossa tem muito tempo hein Eu parei isso aqui em 2015 eu acho Eu tinha parado no, 1, 2, 3, 4, 5 Acho que no Wildfires Agora é, deixa eu só ver se é isso mesmo Então vamos para waves, ondas Os outros 5 vídeos de From Dust foram um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal Eu nem tinha, meus vídeos nem eram comentados nem nada Eu ainda legendava algumas coisas Vamos lá Eles sempre falam na língua nativa deles Eles fazem algumas perguntas filosóficas do tipo Que terra é essa? Será que é o fogo que espalha a vida nesse lugar? Porque o fogo é água não batalha? Etc, etc Mas esse mapa aqui é chamado de ondas Justamente por conta dessa região aqui Vocês vão reparar que ela sobe e desce Como se fossem placas tectônicas em constante movimento Só que é sempre o mesmo movimento Uma hora um desce, outra hora outro sobe Então vamos lá Já fiz meu primeiro vilarejo aqui Vou tirar esse vilarejo daqui E vou colocá-lo onde? Acho que eu vou colocá-lo aqui Olha lá, tá vendo? Vou colocar esse vilarejo aqui Não, vou colocar esse vilarejo aqui Agora eles vão recopular daquele lado de lá Enquanto isso Eu vou dar um jeito de criar uma barragem aqui Para que eu possa construir ali Senão a água vai continuar vindo para cá E eu não vou conseguir nunca construir Naquele pedaço ali Então vamos lá Vamos criar uma barragem aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, 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 tchau. Tchau. Essas plantas aqui eu já expliquei pra vocês em outros vídeos, né, o que elas fazem. Elas vão acumulando água quando elas estão assim tremendo, mas um pouquinho de água de nada é o suficiente pra... Pra fazê-las explodir, por assim dizer, de água. Elas são boas pra combater fogo. Elas viram uma barreira natural contra o fogo. Tchau. 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 Pronto, agora eu já tenho duas, agora eu preciso ali. Então a gente tem que... Embarreirar aqui. Tem que abrir um espaço aqui pra essa água escoar pra lá. Tchau. 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 outro totem, ah tem mais água aqui, pronto, vou pular esse totem aqui já tá começando a aparecer animais porque se vocês olharem no canto inferior da minha tela tem um símbolo de três folhas e uma barra verde subindo, isso significa que quase 100% da minha terra desse espaço aqui, desse local aqui, tá coberto por vegetação e quando vai subindo bastante a barra de vegetação, vai começando a aparecer vida animal mas eu vou tirar esse totem dali, assim que eles povoarem eu vou tirar dali porque ali é uma região meio perigosa pode a qualquer momento aparecer água ali, aí é um problema sério vocês podem resolver esse jogo de várias formas essa aqui é só a que eu estou escolhendo agora eu já posso mover essas pedras essas raízes, né, chamadas de raízes explosivas se vocês chegarem com uma árvore de fogo perto delas, elas explodem ah, e pra que você quer explodir as coisas? às vezes pra abrir um caminho, pra modificar o terreno também, né aí vale a pena vamos lá, que totem mais que... ah, falta pegar esse poder aqui, que é o poder da água assim a água não vai mais invadir as minhas vilas eles já povoaram aqui, não, estão povoando ali a hora que eles tirarem aquele vilarejo de lá, eu vou trazer mais um vilarejo pra cá eu fiz besteira, eu devia ter trazido os três vilarejos pra cá assim que esse vilarejo aqui ficar pronto aquele totem de lá, ó lá, viu? Já saiu agora a gente vai tirar aquele vilarejo dali também, aquele totem vamos trazer onde ele estava originalmente, que é pra cá e vamos mandar um xamã e buscar o poder da água ali também tem esse totem aqui pronto, agora 100% da minha terra, por assim dizer está coberta por vegetação, já estão aparecendo outros tipos de animais aqui a água em contato com essa areia ajuda a criar vegetação, caso vocês queiram saber como eu posso, às vezes tem dificuldade, não está nascendo vegetação na minha terra aqui é só vocês cobrirem as partes de areia com água quer ver, ó, vou jogar um pouco de água aqui vocês vão ver que vão começar a aparecer vegetação por aqui olha lá, está vendo? Vai nascendo vegetação quer ver? olha lá está vendo? tem que tirar essa árvore daqui se vocês deixarem essas árvores de fogo muito próximas da vegetação por razões óbvias, vai pegar fogo em tudo alguma vila minha está pegando, está debaixo da água não, nenhum olha lá, ele já pegou o poder da água é o conhecimento, né do domínio da água e está levando lá para para a minha tribo aqui depois ele vai espalhar para as outras duas tribos enquanto isso eu vou preparando o terreno para esse local aqui para que eu possa povoar aqui se o terreno for muito íngreme eles não vão conseguir povoar o terreno tem que ser equilibrado olha lá, eles já estão tocando aqui uma música para proteger contra a água aqui, está vendo? vai formando uma barreira está vendo aqui, ó a água não consegue entrar não consegue penetrar na vila e derrubar aqui as casinhas e destruir as construções e aqui no canto esquerdo superior onde tem gelify water amplify the breath né que é deixar a água gelatinosa e amplificar o sopro vocês podem ver que tem o símbolo dos tótens e tem um círculo azul agora em volta do tótem isso significa que o conhecimento da água foi adquirido aqui também vai aparecer em breve aqui, ó amplify the breath vai aparecer um círculo azul olha lá, apareceu agora eles têm o conhecimento da água a água agora não pode mais destruir meus vilarejos então o que que está faltando? está faltando a gente vir aqui, ó está vendo? então para eu poder ir ali como é que eu faço? eles não vão atravessar aqui está muito ingre eu tenho que usar essas raízes aqui e abrir um buraco ter que modificar o terreno aqui então vamos lá mas eu quero melhorar eu quero abrir um pouco mais esse terreno aqui olha lá e caramba agora eu já posso passar com eles por aqui o caminho não está mais tão ingre vocês só podem mudar o tótem de posição depois que ele já foi povoado uma vez tá? antes disso vocês não conseguem mudar a posição do tótem eu vou facilitar aqui ao máximo para eles poderem chegar aqui pegar essas raízes explosivas e colocá-las aqui agora eles já conseguem ir lá ó, está povoando aquele lugar ali o último tótem que falta esse último tótem tem o poder de exterminar incêndios por assim dizer encerrar incêndios então se por alguma razão começar toda a minha floresta toda a minha vida vegetal começar a pegar fogo no incêndio eu posso simplesmente usar o poder de encerrar incêndios que o incêndio é como se eu fizesse chover e o incêndio parasse mas na verdade não faz chover o incêndio simplesmente desaparece por mágica digamos assim então lá já estou com as minhas quatro meus quatro tóteis eu já posso mandá-los para a saída lá então vamos fazer isso agora eu já estou com as minhas tá vendo? agora eles vão eu já estou com as minhas agora eles vão eu já estou com as minhas E aí Se vocês apertarem X, vocês cancelam uma ordem Ah, eu dei uma ordem, eu não queria dar essa ordem É só apertar o X que você cancela a ordem Vamos lá Agora eles vão para o novo mapa Esse foi o mapa ondas O que você quer dizer?